Essa decisão, eu acho uma intromissão do judiciário em relação ao executivo, porém, a decisão do juiz, ela é irretocável, do ponto de vista... Técnico? Técnico, não, de uma construção de raciocínio, certo? É irretocável. Agora, quem foi eleito para governar não foi o juiz. O juiz, ele foi eleito para julgar alguns casos, eu acho que isso sai muito da fronteira dele, eu acho que, ao recorrer, o Estado vai conseguir a suspensão dessa decisão, eu acho que é uma intromissão do judiciário no executivo, mas eu concordo em gênero, número e grau com a decisão do juiz, é critério cronológico, deve-se pagar primeiro o 13º de 2017, depois tem que se pagar novembro de 2018, dezembro e o 13º de 2018. É muito claro isso, a questão da suspensão do pagamento dos comissionados de 2019, é mais que justo, porque o pessoal, quem ganha, por exemplo, menos do que seis mil reais, vai receber a integralidade do salário adiantado, agora dia 16, não tendo nem trabalhado o segundo mês, já vai ter recebido dois meses. Então, é muito injusto essa fórmula que Fatma decidiu pagar os servidores, como também é muito injusto, quem ganha mais de seis mil reais já ter recebido 30% do salário de fevereiro, e quem ganha menos de seis mil reais não ter recebido nada, só no dia 16. Mas, Silvio, isso aí, de qualquer forma, você pode concordar ou discordar, mas essa é uma decisão da governadora, que ela foi eleita legitimamente para tomar essa decisão, não o juiz de Curras Novos ou qualquer juiz aqui do Estado.